O primeiro Fórum Comunitário do Selo Unicef foi realizado no auditório da Escola Municipal Divina Ribeiro Borges, em Cariri do Tocantins, o evento aberto à comunidade em geral, com participação dos componentes da Comissão Intersetorial. Nós já temos muitas coisas sendo executadas aqui. Eu creio principalmente na valorização da criança e do adolescente. Se nós continuarmos com a nossa força aqui, onde todos nós estamos, nós iremos sim conseguir destacar o nosso município. Durante o Fórum, foi elaborado um plano de ação com base no diagnóstico da situação de crianças e adolescentes do município, a fim de garantir aprovação para o recebimento do Selo Unicef. Pensar no Selo Unicef é nós pegarmos as pequenas ações que já estão acontecendo e juntar e elaborar um plano de ação que tenha efetividade. A conquista do Selo fortalecerá os processos de avaliação pública referente ao público-alvo, garantindo proteção especial aos menos favorecidos e em situação de vulnerabilidade. Prefeitura de Cariri do Tocantins. Cariri continua para todos! Legenda Adriana Zanotto